para aí galera beleza aqui é o felipe com mais um vídeo de skyboard um tempinho aí que não posso deixar o Minecraft no canal mas o que falta aqui então bora lá tá isso que eu postando um vídeo de skyboard mesmo para ressuscitar o Minecraft aqui ah não acritico Hark batei o Hark E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Eu. O que tudo! E. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E assim ficou pronto. 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 E aí